O que o futuro reserva pra mim Uma vida de tédio ou diversão sem fim Ser o primeiro a nunca envelhecer Não precisar de ninguém, não ter nada a perder Se você hesitar, a vida vai passar Solitários, rejeitados, esquecidos A vida é inventada e descoberta Eu não tenho as respostas e também não sei Se essas são as perguntas certas Onde o destino vai me levar Para uma rua escura ou de frente pro mar Eu vou mandar ou ser mandado Ser livre e despreocupado Se você hesitar, ninguém vai esperar Solitários, rejeitados, esquecidos A vida é inventada e descoberta Eu não tenho as respostas e também não sei Se essas são as perguntas certas Se você hesitar, ninguém vai esperar Solitários, rejeitados, esquecidos Solitários, rejeitados, esquecidos Solitários, rejeitados, esquecidos A vida é inventada e descoberta Eu não tenho as respostas e também não sei Se essas são as perguntas certas